Pessoal, muito boa tarde para vocês. Estou em outro ponto da cidade, estou com meu amigo Helber. Helber, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Helber está inaugurando hoje aqui na nossa cidade, empreendedor corajoso, isso é importante. E com orgulho. E com orgulho. Influx. Isso, Influx é English School. Influx, escola de inglês. Isso, exatamente. Para o pessoal de casa entender, é uma escola com uma metodologia diferente, inovadora, né Helber? Isso, exatamente. Essa escola pessoal, ela vem de Curitiba, nós temos aí hoje quase 160 unidades pelo Brasil. Ótimo, olha. E estamos iniciando uma expansão forte agora em Minas, e realmente a proposta da Influx é trazer um método de ensino diferenciado no mercado. Exatamente. Legal, eu vi ali que se o aluno se dedicar em dois anos e meio, ele está preparado, né? Isso, em dois anos e meio, a Influx garante o domínio avançado do inglês. Bacana. E essa garantia, ela se dá em contrato. Olha que bacana. Ok? O aluno cumprindo a parte que lhe cabe de presença em sala de aula, tarefas extra-classe feitas, redações feitas, ele terá em contrato uma garantia de 700 pontos numa prova de reconhecimento internacional. Olha só. Essa prova, ela é classificada pelo quadro comum europeu em níveis de domínio do inglês. Que legal, viu? Exatamente. O nome dessa prova é a TOEIC. Nós temos várias, né? Bacana. Temos TOEIC, temos TOEFL. A Influx garante 700 pontos em dois anos e meio na TOEIC. Quer dizer, a pessoa já fica bem preparada, né? Exatamente. Esses 700 pontos, ele se equivale a um nível de diretoria em qualquer empresa internacional. Bacana. E é reconhecida em qualquer lugar do mundo. Então, para quem quer se especializar, para quem quer ter uma garantia real de que vai entrar num curso de idiomas e vai aprender a falar inglês. Sim, viu, gente. Tá? Num tempo hábil, num tempo que atende a maior parte da população, dois anos e meio, nós achamos que é um tempo razoável. Bacana. Não é nem um tempo muito longo. E nem muito curto. E nem muito curto. Então, a pessoa fala, eu quero aprender com 30, 60 dias. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. A pessoa tem que dedicar, a pessoa tem que vir, a pessoa tem que aprender e tem que querer. Exatamente. Exatamente. A primeira garantia é o próprio aluno, né? Se dedicar. Não existe milagre em nenhum curso de idiomas. Só que, realmente, nós estamos tão confiando em nosso método que nós damos essa garantia em dois anos e meio. Bacana. Agora, eu estive lá dentro da escola conhecendo, está fantástica, preparado, tudo novo, gente. Tudo bacana. Você realmente está oferecendo ao Itamirano algo especial. Agora, eu vi que a metodologia tem várias particularidades. Você tem um aplicativo, pelo que você me falou. A gente tem ali aulas online, você tem ali uma sala de espera. Conta para mim desses complementos que a gente tem aqui na Influz. Claro, claro. Primeiramente, na parte audiovisual, nós temos vários aplicativos para que o aluno possa treinar fora da escola, de reconhecimento de voz, jogos educacionais que incentivam o aluno através de pontuações. Legal. Diversos métodos para ele revisar a matéria em casa. Aprendeu aqui, vai para casa, ele pode revisar em casa. Isso. E temos também uma sala de estudo para que os alunos se dediquem fora das aulas, na própria unidade também. Ah, se ele quiser vir, ficar aqui na sala de aula, ele tem lá, eu vi lá o celular. Tablete. Tablete, exatamente. Temos o estúdio hall, onde ele pode se dedicar. Bacana. Para poder aperfeiçoar. Vir lá uma sala de jogos também. Sim, para entretenimento, exatamente. Principalmente para crianças. Às vezes chega o pai com o aluno e não está no horário da aula da criança ainda, ela pode se dedicar lá à sala de jogos e pode se divertir. Nós temos diversas opções de base. Ótimo, bacana. E além das promoções que aí, você ligando para cá no 3834-6190? 6190. Eu vou colocar na descrição do vídeo, hein? A pessoa liga para cá para ter mais detalhes, porque às vezes tem irmãos, dois irmãos que querem, né? Claro, claro. Na mesma família. Às vezes você, empresário, está assistindo, a gente quer que o seu funcionário aprenda o inglês. Exatamente. Eu tenho passado o aperto, porque às vezes a gente vai receber alguém de fora, eu não falo inglês, eu falo muito pouco inglês. Eu falo alguma coisa de russo, muito pouco do inglês. E aí você fica perdido, quer dizer, é hora de entrar aqui na Influx e aprender. Exatamente. E tudo isso por um preço acessível, porque o mais bacana é um preço acessível, um preço bacana, um preço que atende a comunidade, um preço justo que você que está assistindo a gente vai ter. Nós estamos no bairro Pará, em frente ao Antigo Fórum, vou mostrar para o pessoal o que é o Antigo Fórum aqui, ó. O Antigo Fórum aí, pessoal, pertinho da Escola Majolage, perto do Antigo Fórum, uma localização de fácil estacionamento. Sim, claro. Uma localização bacana, mesmo na esquina aqui, aqui é Joaquim Murtinho. Sim, Joaquim Murtinho, número 59. Número 59. Então assim, é fácil das pessoas encontrar. E o mais bacana é que nesse momento em que todo mundo está falando de crise, crise, você e o seu pessoal como empresário acreditando na cidade. Sim. Gerando emprego, já encontrei aqui dois grandes amigos, né? Um abraço lá, Eduardo, está mandando lá, falando, é corajoso. E é isso mesmo. Tem que empreender, né? A verdade é isso. Tem que empreender. E nós estamos muito confiantes, por quê? Porque a gente sabe que mesmo em época de crise, ou às vezes principalmente em época de crise, as pessoas procuram se aperfeiçoar. Então, ou seja, nós acreditamos muito no mercado de Itabira primeiro, na estrutura, no potencial da cidade, mesmo com a crise. E nós confiamos muito nesse método, porque a nossa garantia de aprendizado do inglês avançado é em contrato. Bacana, hein? Esses 700 pontos na TOEIC que nós garantimos em contrato, isso é algo único e exclusivo da Influx. Não tem. Isso não tem. Legal. E isso é em contrato, tá? Bacana, viu? E lembrando também, só uma ressalva, que nós temos também linha de estudo para crianças, a linha Kids e a linha Team para adolescentes, tá? Ah, tá. Então tem criança de 12, 13 anos. Exatamente. A partir dos 6 anos, tá? Dos 6 anos, o cliente já pode se matricular na Influx. Ah, meninada pequena, então pode. Pode, pode, pode. E tem mais. No caso das crianças, né? Dos Kids e Teens, o que acontece? Nós garantimos que até os 15 anos, aliás, antes dos 15 anos, esse cliente também terá os 700 pontos na prova TOEIC. Bacana. Os 2 anos e meio, tá? São para o curso regular, que é para clientes a partir dos 13 anos, que já tem um nível de cognição maior, tá? Agora, abaixo dessa idade, a partir dos 6 anos, nós também garantimos que, antes dos 15, esse cliente terá o nível avançado do inglês com 700 pontos na TOEIC. Da mesma forma, basta fazer a parte que lhe cabe no ensino. Claro, né? Estudar, vir, participar. Sem milagres, né? Sem milagres, exatamente. Bacana. Ó, Rio Bê, muito bacana. Parabéns. Muito obrigado. Eu, como Itabirano, fico muito feliz, gente, porque você vê as pessoas acreditando na cidade, as pessoas confiando. Eu já cheguei aqui, já encontrei ali. Tá gerando, nada, nada tá gerando 10 empregos aqui direto. Com certeza. Já encontrei dois amigos ali já, que é o Léo Fontes e o meu amigo Bruno, que já estão ali já atendendo as pessoas. E convidar você para conhecer. Vem aqui no bairro Pará, em frente ao antigo fórum, conheça. Veja lá o bonecão, o Dante Al para a gente lá. Esse é o Fluxy. Vem cá, Fluxy. O nosso camarada Fluxy, que é o mascote da Influxy. Vem aí, olha o Fluxy aqui. Tudo bem com você? Dá um joia aqui, bacana, dá um tchau lá. Dá um tchau lá, Fluxy. E fala para o pessoal vir, né, Fluxy? Vem para cá, vem participar, viu, gente? Então tá aí um abraço para vocês. Eu vou colocar o endereço e o telefone na descrição do vídeo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Obrigado, Rio. Tchau, tchau. Até mais.